Hoje nós estamos aqui com a matéria com o projeto Cidade Gosp e Missões nas ruas. Hoje o projeto Cidade Gosp e Missões veio no bairro Novo de Paraná, percorreu as ruas, levando louvor com as cantoras Cida Vargas, Débora Silva e Lúcia Diniz. E o pastor pregador Jusimar Silva, apresentador do programa, junto com Azenil Farias, abençoando as pessoas, orando pelas vidas e levando a palavra de conforto, a palavra de salvação. E através desse projeto, muitas famílias têm recebido ajuda. Nesse momento de pandemia, nesse momento crítico, o Cidade Gosp e Missões está arrecadando alimentos e distribuindo para as famílias que necessitam. Hoje foram arrecadados vários quilos de alimento que vão ser levados às famílias que necessitam. Jesus, Senhor! Ele está vindo aí! Ele está vindo aí! Marata! Vem o Senhor Jesus! O Senhor Deus nos ajudara! Abra! O Senhor Deus! Abra! Abre as portas para nós! Deus te chamei! Nós estamos aqui nesta tarde para te ver para você. Jesus te ama! Glória a Deus! Salve a Deus! A portática de para a portática! Deus abençoe a todos vocês! Pestra carne para ver a sábado! Eu cuido de tudo! Glória a Deus! Deus te vai chorar! Deus abençoe meu irmão que está em capim! Deixa no seu quintal, né? Jesus te ama, você e sua família Você que tem o seu quilo de alimento não conhecido e pode trazer até aqui um caminhão Cidade de vosso emissório, nós estamos recebendo o seu alimento Para salvar, enquanto eu te quero um pouquinho Ei, olha aí, olha aí O povo ajudando, o povo se contorrendo O povo voando, o povo está conosco E nós estamos indo junto com esse povo Que gosta de ajudar e abençoar Nós vamos ajudar mais uma família Olá, tem uma família aqui que quer abençoar este projeto Olha aí, ó Ei, Deus abençoe, meu irmão Deus abençoe a tua vida Em nome de Jesus A tua casa e a tua família Deus te abençoe Em nome de Jesus Olha, tem pessoas que estão ajudando aí, ó Este é o projeto Cidade de vosso emissões Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Eu vou fazer um coração Vai, abençoe, Senhor Abençoe ali a alma Abençoe a família dele, vai Senhor Nossos sonhos A gente é quem constrói É vencendo os limites Deus é vencido a nossa história Repetida sonho E dá um projeto novo Deixe o seu nome Pai, no nome de Jesus Eu apresento ela agora em duas mãos, Senhor Toma ela agora, Pai Vencedor Deus dasas Faz teu valor Confia Que Jesus te abençoe, minha querida Grande reino, a sua vida E venha prosperar cada dia mais na sua vida Vamos ajudar ele, meu irmão Vamos ajudar, vamos ajudar Com alimento tão imperecível Vamos aí Com alimento aí Se vai de rosto ou no pão Passando na sua rua, no seu bairro Dona amor em todos os alimentos A gente é o próximo Deus se agrada e a quem se ajuda É melhor ajudar do que precisar de ajuda Confia Vem Deus abençoe a sua casa, a sua família Que nunca faz o alimento Que a doença no cheque do seu lar Que a sua casa tenha sorte Não só de ter materiais Mas que você tenha salvação Você que pode Ajudar com um tiro de alimento não-perecível Vem conosco nesta missão Deus conta contigo Tem pessoas que hoje estão esperando a sua contribuição Vem conosco nesta missão Deus abençoe a tua vida Deus te abençoe, irmão Ele vai mudar a tua história Deus abençoe você e a sua casa Toda a sua família Em nome de Jesus Pai, venha abençoe a sua família O povo deste bairro Senhor, venha abrir as portas financeiramente Pai, nunca deixe faltar o alimento Senhor, para aquele Senhor que estamos ouvindo Olha aí, ó Deus está dizendo Deus está dizendo Que vai passar Esta luta Vai passar Meu Deus, toma esta família em tuas mãos Vem abençoar, meu Pai, eles Nunca deixe faltar o alimento O pão de cada dia, Senhor Livra das enfermidades Livra desse virus, Pai Livra, Pai, em nome de Jesus Campeão, campeão Vencedor